Ruas esburacadas, resultado oficinas lotadas. Essa aqui teve um aumento de 30% só na última semana. Por semana a média de 50 veículos, agora tem atendido a média de 70, chega até 80 veículos por semana. É um pneu que fura, uma roda que entorta. Jadson foi obrigado a antecipar a revisão do veículo depois que caiu em vários buracos na capital. Teve que desembolsar mais de mil reais. Quando chove, não tem condições nenhuma mesmo. Tem meu carro aqui, vou gastar um valor bem alto mesmo, porque não tem condições. Uma coisa vai gerando oito, prejuízo em cima de prejuízo. Márcio já ficou preso mais de uma vez em alagamentos. O carro foi invadido pela água. Um prejuízo e tanto. Na hora de pedir voto, o pessoal vem pedir. Mas depois de arcar com os prejuízos, que a gente passa no dia a dia aqui com a chuva, eles não estão nem aí para a gente, não querem nem saber. O Alan estava me contando que nessa época agora de chuva, o atendimento praticamente dobra. Quais os problemas mais comuns que chegam aqui na oficina por causa de buracos, alagamentos? Quais são os mais comuns? Então, os problemas mais comuns aqui que a gente encontra é rolamento danificado, pneus estourados, rodas amassadas, componência da suspensão danificada, amortecedor quebrado ou estourado. Os últimos dias foram marcados por chuvas fortes na capital. Esse carro ficou embaixo d'água no Jardim Goiás. Quedas de árvores também são frequentes e, vez ou outra, acertam o veículo. O que muita gente não sabe é que existem direitos garantidos na Constituição e no Código Civil para quem teve esse tipo de prejuízo, com buracos, alagamentos, quedas de árvores em cima de carros. Só que, para isso, é preciso reunir provas e tentar um acordo, ou então procurar direto à Justiça. É interessante que ele faça três orçamentos do prejuízo dele, tire fotos, testemunhas, faça um boletim de ocorrência e também pegue reportagens, dependendo do que o prejuízo que ele teve, qual foi, é interessante que ele também pegue reportagens falando sobre naquela época o que aconteceu, questão de buraco ou muitas vezes das chuvas. Para pedidos de ressarcimento até 20 salários mínimos, o motorista nem precisa da ajuda de um advogado. E para quem pensa que não vale a pena correr atrás dos seus direitos, o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa do Consumidor aconselha. Muitas vezes a pessoa não vai atrás, vai demorar dois anos, três anos, quatro anos. O que tem que ser colocado é que, independente dessa demora, vai estar correndo juros e correção monetária. Ou seja, ele não está perdendo. Então, ele tem que procurar os seus direitos.